Me cumprindo assim, me vejo da graça, se eu fico em novo Se eu pudesse azul, passando, fez tudo com doce Mas isso de casa, tudo que é bom, tem que durar pouco Só uma sofrida, a gente amanhecer Amanhecer, eu preciso ir Pela minha princesa, ela que me pede pra picar Ela me abraça, é na bomba de uma vez É paz, suprar, vai de vez, como é bom eu te amar Amanhecer, eu preciso ir Pela minha princesa, ela que me pede pra picar Ela me abraça, é na bomba de uma vez É paz, suprar, vai de vez, como é bom eu te amar Pegue-me a senhora e vai de lado Pegue-me a senhora e vai de lado E vai ele de frente Vai lá, pode ir lá Vai lá o que? Vai lá Ô, geral Nossa, amiga, tem medo de brasileira Nossa, amiga, isso é quando você chega e rebeta que os caras vêem, né? Ah, não gosta de quem não é Eu amo, homem, se medo Eu me quero ser amado Esse mundo não me se ensina Amém, mas eu faço amado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me são mucariãs Amém, mas eu agradeço até ontem Eu sou seu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou seu macho Machucado que vai ser Me soltão Ó, galinha aí Eu estou desconfiado E existe outro alguém Mas o homem é apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Não pode ficar sozinho Caranhar Na madrugada Eu sou teu homem Eu sou seu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou seu macho Machucado que vai ser E solidão Deus me lembre-se um dia Alguém tirava de mim Eu faço mundo exclusivo Eu me ponho fogo No estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho Um garanhar Na madrugada Eu sou teu homem Eu sou seu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou seu macho Machucado que vai ser E solidão Eu sou seu macho 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 Eu sou teu adulto Eu sou seu macho E eu disse assim Churrasco e doce marrão Tá, tá, tá